Salve galera! Mano, vou trazer pra vocês aqui um conteúdo diferente, tá? É basicamente uma análise e uma diferença de usar, uma experiência que eu tive, tá? Em usar um celular gamer e um celular normal e as vantagens que um dá pro outro, tá? E mano, de verdade, cara, esse é um conteúdo bem diferente, eu queria compartilhar ele com vocês. Pra vocês que gostam de ter bons aparelhos aí. E quem sabe um dia, mano, a gente normalizar que as pessoas, elas tenham bons aparelhos. E não aparelhos que o vendedor da Casas Bahia te disse que rodava Free Fire no Ultra, né? Então, eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever se você gostar desse tipo de conteúdo, tá? Porque realmente é muito importante pra mim. E aí na descrição vão ter alguns links, tá? Grupo do WhatsApp, grupo do Discord, meus canais, tudo num link só, do Linktree. Me segue lá no Insta e passar pra vocês aqui, galera, o meu primeiro link. Que eu abri essa banga Store aqui, tá? São só links aí meus de itens confiáveis. Itens que eu comprei, eu vi reviews que são muito bons. Esses aqui são todos, todos eu já tive, todos eu gostei bastante, tá? Comprando por eles, você não paga nada mais por isso e você dá uma moral aí de monetização em qualquer coisa, cara, que você for comprar pela Amazon. Se você puder falar comigo lá no Insta, eu gero o link pra você e você compra pelo meu link, não paga nada mais por isso e me ajuda, tá? Então, todos esses links aqui podem ser úteis futuramente. E sim, mano, eu tô só tentando conseguir um afiliado do AliExpress pra eu poder indicar celulares muito baratos por lá, tá? E esses celulares vão rodar o ML de maneira absurda e pra um preço acessível o importado é infinitamente mais barato, é loucura. E eu vou tentar trazer pra vocês também. Então tá aí na descrição, mano. Dá uma chance aí, quiser dar uma olhada na loja, vou adicionar mais coisa, muito mais coisa ainda, tá? Pode ter certeza. Então, tem muito item aqui que pode ser interessante pra você. Se você tem alguma coisa que você quer comprar, fala comigo também lá no Insta que eu posso adicionar aqui na loja também, tá? Coisas que podem ser úteis, pode ter certeza que eu vou adicionar sim, tá bom? Então, é isso. Vamos que vamos, vamos voltar pro vídeo. Mano, é o seguinte. Esses dias eu tava fuçando no meu celular. Pra quem não sabe, eu troquei, né? Eu jogava no S20 FE e agora eu jogo no Black Shark 4 Pro. Ele é um celular da Xiaomi, ele é um celular gamer e, cara, é o celular mais espetacular que eu já tive na minha vida, tá? Pra mim que trabalha com isso, mano, é surreal, tá? É muito bom. Eu nunca pensei que um celular gamer, ele iria fazer tanta diferença assim na minha jogabilidade, tá bom? E realmente faz muita diferença. Eu vou só mostrar de retrospectivo o que eu tive de celular já, tá? Primeiro smartphone que eu tive mesmo, vai, eu conto que foi um Moto G2 meu. Foi o meu primeiro smartphone, foi um Moto G2 que eu tive. Tá? Um celular relevante. Isso foi em 2015, eu acho. Faz muito tempo. De um Moto G2 eu fui pro Moto G4. De um Moto G4, eu, ele estragou, né? E eu tive que comprar, comprar não, eu peguei lá ali, né? Com uma tia minha, um J2, cara. Horrível, mano. Pensa no celular ruim, cara. Esse J2 era muito ruim mesmo, mano. Era loucura. Simplesmente não dava pra jogar ML nessas trocas de celulares, né? Tanto o Moto G2 ele parou de rodar o ML, eu tive que parar de jogar. Tanto o Moto G4 ele parou de rodar o ML, eu tive que parar de jogar. Tanto o meu, meu, esse J2 não dava pra jogar. E aí eu fui dar água pro vinho, cara. Eu comprei um Xiaomi Mi A2. Na época a Xiaomi eu ainda respeitava, tá? A Xiaomi, cara, são pouquíssimos aparelhos que eu, tipo, gosto mesmo, sabe? Tipo, são aparelhos bons, tem aparelhos muito bons como o Poco F4, que é maravilhoso, o Poco F4 GT, né? Que é muito bom mesmo, eu vi as especificações dele, ele parece ser muito bom. Eu tive um Poco X3 Pro aqui pro preço que ele entregava há alguns meses atrás. Há um ano atrás, mais ou menos. Ele era ótimo, hoje em dia, novo, ele é R$2.000, só vale a pena comprar usado. E, enfim, tá? Depois desse J2 eu comprei o Mi A2, que era muito bom mesmo. Só que é um aparelho que ficou obsoleto muito rápido, cara. Acho que eu usei ele há um ano e meio. Ele também já não tava rodando ML, mas eu já tinha... Já tava começando a criar conteúdo com ele, tá? Então vídeos eu fazia nele. E eu já gravava meus vídeos nele, pá. E nisso, mano, eu fiz uma troca pro OnePlus, que é, sei lá, minha marca favorita de celular. OnePlus é uma marca chinesa também, tá? E ela é maravilhosa, cara, sério. Eu adoro a OnePlus. Os aparelhos são sempre bem feitos, sempre bonitos. E, tipo assim, ele é maravilhoso. Era o OnePlus 5, era o celular que eu mais gostei até hoje, sabe? Porque, assim, pra época, tá ligado? Tipo assim, época que eu falo foi o quê? Foi 2019 isso, eu acho. Esse celular, ele era de 2016, eu acho. Ele era antigo, cara. Ele tinha um Snapdragon 825, se eu não me engano. Cara, que era um Snapdragon maravilhoso, cara. Um aparelho maravilhoso, um aparelho que eu adorava muito mesmo, tá? E eu tive que trocar ele porque... Já não tava dando conta, mas... Quer dizer, ele rodava o ML. Ele só não tava dando conta da bateria. A bateria dele não tava dando conta e não tinha assistência aqui, cara. Não tinha como trocar. Eu só vendi ele e comprei um Poco M4, assim, no desespero, tá ligado? Porque, na verdade, eu vendi meu OnePlus porque o fone dele, a entrada do fone, não tava pegando mais e não tava dando pra fazer live, não dava pra fazer live sem fone, tá? Então, não dava mais. Simplesmente, eu tive que vender. E aí, eu comprei um Poco M4 só pra fazer a live. Cara, sei lá, eu fiquei dois meses com o Poco M4 e comprei o X3 Pro. Depois do X3 Pro, eu comprei o segundo aparelho que eu mais adorei, assim, que foi o S20 FE, tá? E depois do S20 FE, eu cheguei nesse Black Shark 4. O Black Shark 4 foi o melhor aparelho, tá, galera? Eu falei que foi o OnePlus, mas, mano, na época ele era muito absurdo mesmo, tá? Ele era muito bom. Pelo ano do aparelho que ele foi lançado, tá ligado? E eu fiquei apaixonado naquele aparelho. A tela dele era pequena. Era muito ruim. Óbvio que esse Black Shark 4 aqui é o que eu mais gosto de todos, tá? Mas a comparação que eu vou fazer aqui é especificamente do S20 FE, que não é um celular gamer, e do Black Shark 4 Pro, que é um celular gamer, tá? O S20 FE eu já vendi, já tinha vendido ele, já troquei porque ele não tava pegando mais a captura, tá? Que é o que vocês tão vendo aí a tela, né? E ele tem uma coisa que o Black Shark 4 tem e ele não tem, tá? Que é essas duas opções de taxa de atualização. Super e Ultra. Mano, eu já já chego no FPS, tá? A questão do S20 FE é o seguinte. Cara, depois de um tempo, eu acho que é por tempo de uso, o celular parou de rodar o ML direito. Ele só tava rodando o ML em parallel space, em dual space. Você sabe esses apps que duplicam outros apps? Cara, você tá com lag no seu celular? Pode testar. Você tem um espaço aí? Testa. Joga num parallel space. Mano, ele não vai pesar, ele vai ficar mais leve. O ML, por algum motivo, ele fica mais leve nesses aparelhos. Antes de formatar o meu S20 FE, eu só jogava em parallel space, e cara, era muito liso no parallel space. E no app normal, o app que você baixa da Play Store, ele era horrível. Lagava muito, era péssimo, era horrível. A cor era ruim, eu não sei porquê, tá? Eu não sei, eu acho que é um bug do ML. Quando eu formatei o S20 FE, eu até cheguei a baixar o ML, e ele voltou a funcionar liso, rodando liso, tá? Mas eu tenho certeza que ia acontecer a mesma coisa. Ele ia começar a travar. Mano, a diferença entre o outro é o processador. Aquele lá tinha um Snapdragon 865, que é um Snapdragon excelente, é muito bom. Esse aqui tem um 888. Mano, esse Snapdragon 888, o processador dele, é absurdo de potente, tá? Ele é absurdo de potente. Ele já é superior ao 865, tá? E são termos técnicos, galera. Se vocês quiserem especificações a mais, procurem na internet, que é bem... Cara, tem muito conteúdo, tá? Eu aprendi tudo na internet, tudo vendo vídeo canal tech, tá? Pode aprender, cara. É confiável, é tranquilo, mano. A maioria dos canais, eles passam informações bem legais, tá? Então, assim... Enfim, voltando ao processador, a diferença já é aí, tá? Mas a questão é, os dois rodavam o ML liso no Ultra, tá? Liso que eu falo, 60 FPS, tá bom? No Ultra, no Auto, os dois rodavam, tá? Isso aí é de boa, tá ligado? O problema é que o S20 FE não é o celular gamer. Ele tem coisas melhores, tá? Eu acho a tela do S20 FE melhor que a do Black Shark. A câmera dele também, tá? Porque é a Samsung. A Samsung, ela não vende celular pra gamer, ela vende celular pra pessoas normais, cotidianas, tá? Claro que eles vão rodar jogos por causa do processador bom, mas é mais pra coisas cotidianas aí, tá bom? E aí, cara, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora coisa que o Black Shark 4 tem que não tem. Primeiramente, opção Super e opção Ultra. O que que é isso, tá ligado? O que que é essa opção Super e o que que é essa opção Ultra? Pra quem não sabe, o baixo é 30 FPS, o alto é 60 FPS, o Super é 90 FPS e o Ultra é 120 FPS. Não dá pra eu mostrar pra vocês, tá? O que que é o FPS? São os frames. É o quão fluido a imagem vai ser, tá? Mano, 30 FPS hoje, pra mim, é injogável. Eu sei que é a realidade de muitos, tá? A realidade da maioria aí. Não sei se é a maioria, mas muitos só conseguem jogar em 30 FPS, porque tem celulares mais humildes e pá. Mano, mas pra mim é injogável. Eu juro pra você, cara, de 30 para 60 FPS é um abismo, cara. Você jogar em 60 FPS é um abismo de diferença e você jogar em 30, só jogabilidade ela melhora mil por cento. Agora, a coisa que eu não esperava é que essa opção de 120 FPS fosse tão absurda. É muito absurda. No princípio, tá? Eu colocava por cento de 120 FPS e testava em game, não dava nada, tá? Não mudava nada, tá bom? Por quê, mano? Porque... Ah, tava errado nas configurações do Black Shark 4. No Black Shark 4. Ele tem um arraste aqui, né? Quando eu puxo exatamente... Eu não sei se vocês viram o toque, né? Mas é desse canto aqui, ó. Desse canto na diagonal, ele puxa essa aba. E quando eu venho aqui em game config, cara, mano, essa aba é maravilhosa, cara. Mano, isso aqui... Eu juro pra você, mano. Isso aqui te dá uma vantagem. Surreal, cara. Tipo assim, mano, o celular tem programas para jogos, mano. É muito doido. Vou começar com o Tatchel aqui, tá? Isso aqui, já tá aqui na tela, eu já vou mostrar pra vocês. Isso aqui aumenta a sensibilidade. Esse seguir é o arraste, tá? Quando você clica e arrasta. A estabilidade. A estabilidade é o toque ser estável, né? Por exemplo, quando você arrastar, ele não, tipo, do nada parar no meio, sabe? Tipo, se arrastar, aí ele meio que cancela o arraste, mesmo sem você tirar o dedo. Isso pode acontecer às vezes, tá? E a precisão é, tipo assim, ele melhora a precisão do seu toque, né? Quando, é... Onde você toca. É claro, né, mano? Ah, mas que a sua precisão, ela é o seu dedo. Beleza, acho que você não precisa de nada disso se você realmente é preciso nos dedos. Mas, mano, eu juro pra você, eu tirei de zero pra um aqui. Cara, assim, sabe aquele arraste no mapa? Quando você tela o buff, você tela... Mano, é simplesmente a coisa mais maravilhosa do mundo. É muito liso, mano. É realmente muito liso. É muito suave, cara. É realmente muito, muito de boa. Tá ligado? Áudio, cara. Pra mim, eu acho que tanto faz, tá? Não mexer em nada disso aqui. Entendeu? Isso aqui, cara. Modificador de voz. Mano, dá pra fazer voz de loli, de dama dominadora de tio. Eu tenho... Eu tenho medo disso daqui, tá? Eu não vi... Tinha visto isso aqui, não. Eu tenho medo, tá, Black Shark? Pelo amor de Deus. Eu tenho medo disso aqui, tá bom? Eu tenho. Tenho medo. Não mexe no áudio, não. Tá? Rede, prioridade 5G, obviamente. Isso aqui eu não mexei em nada, tá? Deixei tudo ligado. E visor, cara. Aqui que tá o absurdo, mano. Eu liguei esse ajuste de cor de imagem. Mano, o Bungus, ele só fica infinitamente mais bonito. As cores ficam infinitamente mais vivas. Mas o principal é aquilo ali, ó. Frequência de atualização. O meu, ele vem computação inteligente, mas não tem nada de inteligência, de inteligente, né? De comutação aqui. Tem nada de inteligente. Porque ele só mantém 60, tá? Ele só mantém 60 sempre, tá? Quando eu mudei manualmente pra 120 Hz, cara, mano, e coloquei 120 Hz no jogo, não dá pra mostrar pra vocês. Infelizmente, a minha placa de captura é só 30 FPS, tá? Eu não tenho uma El Gato. Mano, a placa mais braba, ela só captura 60. Eu não tenho uma El Gato, tá? Não tenho uma placa absurda. Ela é muito cara. Ela custa, tipo, sei lá, 600 reais. Isso assim, se eu der sorte, tá? Então, não tem mais, mano. Experiência própria. Jogar em 120 Hz é absurdo. Ele tem um porém, tá? Não dá pra jogar em 120 Hz sem um cooler, mano. O celular, ele vira uma bomba, tá? Ele fica muito quente. Não vale a pena, tá? Eu preciso de um cooler. Inclusive, até coloquei um cooler lá na Banca de História. Aquele cooler, eu provavelmente vou comprar ele. Eu vou comprar aquele cooler ali, tá? Ou não sei. Vou dar uma pesquisada em outros. E ver como é que vai funcionar, tá? Sim, você precisa de um cooler porque ele fica muito quente. Mas, sem o cooler, eu consegui jogar em 90 Hz, cara. Cara, que... Como é fluido jogar em 90 Hz, mano. Você que tem, mano. Você que tem, cara. Sério. Mano, vai por mim, mano. Se você tem, mano, um celular que roda 120 FPS, você vai ver o quão absurdo é. Você ainda tem até a melhoria gráfica aqui, né? Tem algumas configurações. E... Olha isso aqui, cara. Mano, tem muita coisa, mano. Tem muita coisa. É muita coisa de modificação, mano. Então, eu jogo em 90 Hz e eu jogo aqui com o jogo no Super, tá? O que acontece? 90 Hz, 90 FPS. 120 Hz, 120 FPS. Tá bom? A tela, ela tem que aguentar isso. Tá bom? A tela do seu celular tem que aguentar. Mesmo que eu coloque no Ultra aqui, que eu realmente deixo no Ultra, não adianta nada se a minha tela estiver em 60. Ela só vai pegar 60 FPS. Então, eu coloco 90 Hz lá, coloco no Super aqui, que é 90 FPS. E, cara, é um absurdo. Eu não preciso nem dizer, né? Mano, esse celular, carregando, ele não dá um drop de frame. Em 120 Hz, carregando, ele não dá um drop de frame. Tá ligado? E ele é completamente liso no Ultra. Desde que eu comprei esse celular, eu nem tirei ele do Ultra, tá? Eu joguei no Ultra em todas as partidas. Todas as partidas, tá? E, mano, é muito absurdo. A diferença é muito absurda, tá? Essas opções são incríveis e das que não tem, tá bom? Mano, se você... O que eu quero com esse vídeo, mano, é que você, cara, pesquise, mano, e compre celulares de qualidade, mano. Tá? Você comprar um celular de qualidade é absurdo, mano. Você vai ver o quão é legal, mano, você comprar algo e seu dinheiro ter valido a pena, tá? Infelizmente, mano, a gente vive num país que é complicado. Nosso sistema econômico, ele não é dos melhores, tá ligado? E, com certeza, a maioria das pessoas, elas não têm tanta condição assim. Infelizmente, ela não tem tanta condição assim, né? E você tem um monte de pessoas que ainda é contra a melhoria de condição, né? Eu não tô nem falando de político. Pessoas que votam mesmo. Pessoas que votam, eles são completamente contra qualquer melhoria no país, infelizmente. Tá? Mas, enfim, cara, pesquisa, mano. Vai por mim. Eu acho que, mano, se o brasileiro parasse de ser otário, né? Porque eles só são otários por causa de grandes corporações. Os caras, eles pegam processador que são pré-históricos, colocam num celular atual com uma melhoriazinha de bateria, melhoriazinha de câmera e colocam um preço absurdo e cobra caro por isso, né? Quem compra paga caro por isso, tá? Não estou falando que celulares gamers, tá? Você tem que comprar um, mano. Tá bom? Eu só tô... O S20 FE, por exemplo, é uma recomendação fortíssima minha, cara. S20 FE com Snapdragon. Não compra com Exynos. Você acredita, mano, que a Samsung, ela fez o S20 FE com Exynos pro Brasil, mas a versão americana deles lá é com Snapdragon, que é um processador decente? Eles não fazem isso à toa, não, tá? Eles economizam colocando Exynos aqui e vendendo pra gente otária, tá? Não seja otário, mano. Não seja otário. Pesquisa, tá? Pesquisa as coisas. Acho que, mano, quando você pegar um celular bom de verdade, você vai... Você nunca mais compra um ruim, tá? Você nunca mais compra um celular ruim. Você nunca mais compra um celular que não vale o preço que ele custe, né? Que hoje é o que acontece. Mas eu tenho muito celular que só não vale o preço dele, tá bom? E, mano, eu espero que minha experiência tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aí embaixo pra não dar aquela força. No mais é isso. Um forte abraço. E fui!